Como é que é filmar robôs e coisas que não existem em comparação com filmar a realeza britânica? Olha, eu dei sorte, porque eu acho que... Se você vai fazer um filme como Transformers, que, de fato, você está contracenando e tentando enquadrar uma coisa que não está lá, eu tive sorte de que a série que eu fiz no Star Wars, os personagens e os cenários estavam lá. Então, tem momentos que você corta lá para o espaço, etc. Aquilo é tudo computação gráfica, como todo Star Wars, mas eu não tive personagens virtuais no meu seriado. Adriano, é muita coisa que você já fez, mesmo com essa carinha de bebê, mas eu não posso deixar de comentar que você é seu, um dos clipes mais importantes do Sepultura, Orgasma Traum. Eu era do corpo, da fundação da MTV no Brasil. Isso. E aí, como era toda uma molecada que dividia um pouco as tarefas, a gente foi filmar um show do Sepultura no Pacaembu, na Praça Charles Miller, e desse material que ficou muito bacana, eu e o Chocante, que é o montador excepcional que está agora lá no Rio, acho que na Globo, a gente montou esse clipe. Então, acho que entrou como heavy metal Sul-América, não sei o que entrou, e a gente ganhou um astronauta numa premiação do Video Music Awards. E aí, Tchau, tchau.